Seguinte cenouritos, olha só se não é o melhor draft do mundo, é isso mesmo, o draft dos maiores overs, só escolher as melhores cartinhas, temos cartinhas de carnaval, temos icons, temos super icons, temos tot, temos o que mais, o que que aí vai inventar mais mano, o que que você acha que aí vai inventar mais, bota aqui no comentário, aí não para de inventar cartinha, eu adoro, deixa o like, se inscreva no canal e também não se esqueça de me seguir no instagram, vai rolar sorteio quando chegarmos a 60k, beleza? Bora pro draft. Olha que beleza mano, só tática bosta, é, realmente isso que você tá vendo, só tática, você tá vendo as piores táticas do FIFA, ok? Eu não sei se foi 4-2-2-2 ou então 4-5-1, tá, vou de 4-5-1, vai, quer dizer, foi 4-5-1, acho que foi né? Enfim, bora, vamos ver o que que vai vir aí de maior over aqui de cara, temos isco, interessante véi, isco, tipo assim, uma cartinha que a gente não usa muito né? E agora pegar o meio campo central, o amigo do isco, o cara que vai jogar do lado do isco, olha quem vem aí ó, ó, quem vai ser o maior over, Davi Silva mano, espanhol também, a Espanha vai dominando aqui esse draft por enquanto, e agora vamos aqui, outro meio campo central já? É outro meio campo central, é isso, vai, 3 meio campo, 3 meio campo centrais, tot 99, mano, meu Deus, a gente tirou a carta, um over, mais alto, 99, é isso, não tem como ser mais de 99, quer dizer, quer dizer, quer dizer, até o momento, Porque a EA pode inventar alguma coisa aí de over 100, já pensou, já pensou? Enfim, Modric, vem pro time aqui, ele é até a giradita hein, agora vamos pegar a reserva, 3 reservas aleatórios, primeiro isso aqui ó, vamos ver o que vai vir agora de bom, eita nóis, eita, não, 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 EA não manda Vinícius Júnior e Messi junto, eu quero pegar os dois, agora eu vou ter que pegar o Messi, eu queria pegar o Vinícius Júnior e o Messi, mais uma reserva, tô sentindo que a EA tá generosa, nossa, que isso tio? Deixa o like agora pro Pelé, o Pelé tá pedindo like, ele tá apontando assim ó, o fulaninho aí ó, o cenouro, dá o like, ele vai entrar no time, meu Deus, temos aqui Pelé, Messi, Modric, Jesus, que time forte, vou pegar mais um aqui, mais uma reserva, eu sabia que ia cair, demorou mano, do nada veio o Payet, Payet até que é bom hein, não é ruim não, vamos voltar pro time titular, agora eu tô com medo mano, porque nosso time já tá forte aqui, vem muita carta boa, e agora vai vir carta boa de novo, quem é o maior over? Manézinho, lindo, maravilhoso, vai entrar pro time, caramba véi, meio campo direito, vai EA, por favor, não cai o nível, não cai o nível, isso EA, eu amo você, Cancelo? Yes! Ótima carta do Cancelo, tá, medo de pegar atacante e vir ruim, muito medo, mas acho que a gente vai ter que arriscar mano, a gente vai ter que arriscar no atacante, e vai vir coisa boa, vamos, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, outra carta 99, outro absurdo, outro monstro, Cristiano Ronaldo, o robozão velho, o que é isso meus amigos? Nosso time tá muito forte aqui no meio campo, tá embaçado demais, sério, vou pegar agora aqui ó, reservas, mais 3 reservas, nossa, eu realmente não sei o que tá acontecendo, esse draft tá muito, muito absurdo, Iritit, vem pra cá, cara, e tipo assim, não veio nenhum Ico ainda, vocês notaram? Não veio nenhum Ico ainda, promise, até quando tá vindo carta ruim, não é tão ruim assim, isso que eu tô achando estranho, vamos, mais um reserva, Começa a melhorar o nível do time agora, isso, Sterling, maravilhoso, 90, e agora eu vou pegar lateral esquerdo mano, sei agora, não pode cair o nível desse time, isso, yay, isso, yay, Alex Telles ou Alexandro? Quem vocês escolheriam mano, deixa eu ver aqui, o Alex Telles tem 89 de ritmo, é mais rápido, 87, peraí, peraí, o Alex Telles é realmente melhor? Bora, vamos pegar o Alex Telles, bizarro, e agora lateral direito, torcendo assim ó, fazendo assim pra não vir carta ruim, vamos, ai, ai, aqui foi mais ou menos hein, o maior over aqui é o Florenzi, Tudo bem, ele não é ruim, mas o over dele é baixo, tô nervoso, tô nervoso, confesso pra vocês mano, peguei reserva, eita, veio o Neymarzinho aqui ainda, Júnior ó, ó que coisa maravilhosa, 92 de over, vai roubar a vaga aqui hein, vai roubar a vaga do Manézinho, já roubou, pediu passagem e roubou, E vamos pra mais um reserva, quem vem agora, quem vem agora, Mahrez, o que está acontecendo com esse draft mano, tem muita carta absurda tá, muita carta absurda, vou pegar, cara, zagueiro reserva, tô com medo, tô com medo, sério, vamos, vamos, manda a Icon, manda a Icon, boa, veio o Jordi Alba, a gente já tem lateral esquerdo, esse é o problema né mano, vou pegar o Calabria, 88 empatou aqui ó, 88 vai ser o Calabria, vai entrar no lugar do Florenzi, e vou pegar mais um reserva aqui na zaga, Vamos, um zagueiro bom, a gente não pegou o zagueiro ainda, só mandou lateral, pra me quebrar, o maior over aqui é o Héctor, por quê? Agora eu vou escolher aqui os reserva, vai vir carta ruim, quer dizer, os zagueiros titulares, ou não, ou não, opa, um titi ou piquê, deixa eu ver, um titi é interessante, o piquê também, um titi né, com certeza, vai, 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 por favor, e aí, e aí, e aí, um zagueiro mais um zagueiro bom, vamos, ai, foi bem mais ou menos, o Bartra levou aqui pro 82 de over, eu tô realmente nervoso tá, Ah, goleiro titular mano, não, não, Foster, ok, não é a melhor coisa, mas pelo menos não é o Overton, olha a cara do Foster mano, tá com medo, tá com medo do que Foster, você vai jogar no meu time, fica tranquilo, vamos lá, temos mais uma carta aqui, pode ser um zagueiro bom, meu Deus, ai, pratinhas, ai, tava demorando pra aparecer, Elton, e pra fechar o goleiro titular, cara, se aparecer um goleiro bom, vai ser muito bom pro time, não vai vir goleiro bom, Opa, opa, peraí, Farman, Farman pediu passagem, vai entrar, é isso Confesso pra vocês que o time ficou muito forte, tá, temos aqui, ele, CR7, 99 e Modric, os dois topem aqui, ó, 99 mano, aí veio o João Cancelo, temos risco, temos Pelé no time, Neymar, Alex Telles, um titi, o Bartra, nossa zaga, não é tão boa, o Calabria, o goleiro também, não sei se é bom ou não, apesar de ter um over mediano, E na reserva temos Vini Jr., ok, temos aqui Messi também, o Messi está na reserva por quê, mano, porque se eu botar ele titular, eu vou perder muito entrosamento, então o Messi vai ficar um pouquinho no banco, Sterling, Davi Silva, Foster, que vai, peraí, peraí, tá errado aqui Agora sim, arrumei a sequência, Mané, Payet, Foster, o time ficou extremamente forte, ok, sério, ficou um time muito bom mesmo, e talvez a gente consiga mais entrosamento agora, vamos ver, já temos 91 de classificação, olha o técnico, o Guardiola vai me dar dois pontinhos, deixa eu ver o Ortigoso, nossa, o Ortigoso ali me deu um Um monte, velho, vai ser ele mesmo, esse cara que joga aqui, ó, que joga não, né, que treina, no campeonato espanhol, 91 barra 95, Cristiano Ronaldo, Modric, Calabria, ficou lindo esses três jogadores aí, 186, 91 de classificação, posso dizer pra vocês que esse draft ficou extremamente forte, ok, draft dos maiores overs, não veio cartinha de carnaval, mas não tem problema, veio Cristiano Ronaldo 99, Modric 99, Pelé 99, temos três jogadores 99, e vamos ver como eles vão sair no jogo Olha, o nosso adversário também tá com um time bem bacana, né, mano, é, na verdade, agora, nesse estado atual do FIFA, todo mundo tem time bom no draft Vamos lá, a bola começou com ele, e vamos ver o que vai rolar, cancelo, pediu na frente, cancelo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, mano, Cristiano Ronaldo 99, respeita, 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 1x0 Olha lá, olha lá, mano, ó, recebeu sozinho, sem goleiro, sem nada, 1x0, Cristiano Ronaldo, recebeu na frente, Cristiano Ronaldo, guardou, mais um, Robozão, 2x0, mano, 7 minutos de jogo, que isso, o time tá voando Olha o erro, olha o erro, meu zagueiro caiu sozinho, mano, e aí escantei, cuidado aí, mano, cuidado, essa bola foi lá atrás, tem que tirar alguém Olha o chute, boa, zaga, bola pra frente, é Cristiano Ronaldo e Hernandes Cristiano Ronaldo cruzou, olha o Modric no meio, Pelé passou pela bola Pelé, que bolão no cancelo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Meu Deus do céu, gente, cadê o like, cadê o like, Cristiano Ronaldo embaçadíssimo Deixa eu ver o replay, deixa eu ver, ah, não, 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 queria ver o replay, queria ver o replay, tio Ok, eu pensei que ia desistir, mas ele não desistiu não, agora a gente vai ver o replay, ó Cancelo, Cristiano Ronaldo, meu Deus, que golaço Olha o Cancelo, bateu, escantei, vamos lá, Cristiano Ronaldo, hein Pode fazer ainda aqui, ó, dominou, vai, ah Mais escantei, mais um lance perigoso Bola lá no meio da área, vai Caramba, tira da bola daí, isso, goleiro Vai passar o Neymar Ah, Neymar Vamos lá, falta Olha o Pelé, ah, foi falta demais do Pelé Olha o Cristiano Ronaldo Meu Deus do céu, Cristiano Ronaldo, quatro gols dele, velho, segura o homem 6x7, mais um homem, não foi impedido, não? Ele fez cinco gols nesse jogo, tá, cinco gols, segura o homem, eu tô falando Que bolão, vai chegar, chegou, ai, passei errado Olha o Neymar, cruzou lá atrás, sozinho Agora o Cancelo deixou dele também, 6x0, vai contando comigo Pode jogar daça, Neymar Cruzou lá atrás, olha aí, mais um, quase mais um, mano Neymar Cruzou do outro lado de novo, o Cancelo, o Yaxin pegou Olha aí, olha aí, mais um Vai, Cristiano Ronaldo bateu, pegou o Yaxin Cancelo, ele é rápido Bota na frente Ele é muito rápido, tem o Cristiano Ronaldo entrando Cristiano Ronaldo cabeceou, tirou na linha Cristiano Ronaldo Tirou, bateu bonito, quase de novo, mano Cristiano Ronaldo Tentou cruzamento, deu ruim Pelé Pelé Agora Pelé de esquerda Mano, não se faz Vamos lá, escanteio Olha o Cristiano Ronaldo ali, quase Mais um escanteiozinho Bola vai, CR7 Bonito Bola tá viva, passa pro meio todo mundo Ai Cristiano Ronaldo voltou pra ele Yaxin Alex Teres Cruzou Cristiano Ronaldo Messi dominou, bateu bonito Yaxin de novo, mano Esse jogo era pra ser uns 8x0 O Yaxin salvou muito E acabou Grande vitória Vamos pro próximo jogo Ok, nosso adversário aí tem uma cartinha de carnaval Tem 3 icons Time muito forte Aquele derreia no gol, hein Aquele cara ali é top Vamos lá Começou o jogo Começou comigo Boa sorte pra nós Hum, filhinho Recebeu a bola Perigoso Fez a finta Botou na frente Não posso encostar Senão é pênalti Sempre é pênalti nesse jogo Caramba, velho Boa Escanteio já perigoso Hum Sorte Levamos sorte Olha o chute Meu Deus Bandeirantes Cancelo Cruzou Ai, cancelo Cruzamento horrível Neymar cruzou Escanteio, escanteio, escanteio Boa Vamos lá Tem o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Na trave Não Que isso Bola passa pra todo mundo Ai Bolão Olha aí Nossa Que chute horrível Olha o Cristiano Ronaldo Mano 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 Deixa o like Se você não deixou ainda Porque o Cristiano Ronaldo Por favor Ele merece Que golaço Olha esse replay Que isso Mano Pobre o Cristiano Ronaldo Quer dizer Neymar Cruzou Ai Quase matou o De Rea Olha o Willian Fez a fita bonitinho Cruzou atrás Pode sair um golaço Que isso Vamos Tira Boa E aí escanteio Só tirar aí Bola lá atrás Tirou Olha aí Tem que chegar Mano Tem que chegar Isso Escanteio Sempre essa jogadinha Que ele faz aqui Tem que ficar ligado Bolão na frente Vai ser 7 Um pouquinho mais fraco Dava Mano Que isso O time Boa Cancelo Passou Cancelo Cruzou Ai Que defesa Mano Impossível Olha o chute Pra fora Bolão Cancelo Neymar Pra fora Vamos Cristiano Cristiano Olha o chute Cancelo Cancelo Tentou de novo Não deu Vamos lá Bola vai Neymar de novo Ah Olha o Neymar 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 Joga muito 2 a 0 Que isso O time Olha o chute Boa pegou Esquentei Cuidado Cuidado Essa jogadinha Ai Sobrou sozinho Boa Olha aí Que isso Mano Ah Tem que pegar o figo Tá jogando muito Olha aí Jogadaça Mano O Diogo Cancelo Tem que cruzar Mais forte Agora Cristiano Ronaldo Como que não entrou Agora Vamos Olha aí Faz o gol Pelé Pelé Meu Deus CR7 99 Pelé 99 Igual a gol Olha isso Tá impedido Não Pegou mais um No goleiro Jogadaça Cristiano Ronaldo Já botou na frente CR7 Ai Como que ele perdeu no corpo Olha o Pelé Tentou Mas Foi fraco Acabou Vencemos O time tá bem Vamos pro terceiro jogo Interessante Ele conseguiu a cartinha nova Do Neymar Olha só Que cartinha Tá faltando a Anitta Tá faltando a Anitta Mas o time dele Tá forte pra caramba E começou Com a gente a bola Nossa Muita falta no Modric Olha aí 6x7 Achou o Neymar Neymar cruzou Olha aí Isco Se ele faz Como Cancelo Você corre bem Alba também corre bem O Cancelo passou Mano O Cancelo não sabe cruzar Olha só Cristiano Ronaldo Cruzou Neymar Meu Deus Que golaço Eu quero ver o replay Olha isso Que bola do CR7 O Neymar emendou de primeira Hum Lance perigoso Olha aí A bola chegou Chute pra fora Agora vem com o Neymar Neymar Cruzou Cruzou mal Que bolão pro Cancelo Mano Cancelo É agora Agora você se consagra Cancelo Vai Vai Cancelo Pelé Meu Deus Que defesa Cristiano Ronaldo Pegou de novo Cancelo Cancelo Ai quase Escantei Por que não CR7 Por que não CR7 Pra fora de novo Agora Pelézinho Cristiano Ronaldo Não deu Não deu Pelé Achou lá atrás Saiu no soco Olha Olha o Pelé De esquerda pra fora Que isso mano Olha aí Cancelo 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 Também deixou dele mano Aí ó 2 a 0 Ó o Neymar Pra fora Caramba Tirada boa Vamos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cruzou atrás Quase Hum Que bola perigosa hein Olha o Neymar Tocou bonito Olha o Golaço Tem que ficar atento 2 a 1 Vini Junior Golaço Neymar Conseguiu não Pega goleiro Só que faltava Escantei Bola perigosa Tirou Cadê o rebote Olha o Alex Telles Tava dormindo O passe Neymar Meu Deus Não acredito Que o cara empatou o jogo mano Ele tava dominando o jogo O tempo todo Ah velho Vai 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 Não quero ver replay Davi Silva Não Olha isso mano Que isso Que isso Boa Foi nada Foi na bola Olha aí Tira Que isso Sobrou pra ele Não Tá impedido Que isso mano Vini Junior Ai Ó o Vini Junior Bateu fraco pra caramba mano Era pra ter batido de direita ali Cristiano Ronaldo João Cancelo Pelé Descanteio Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo O mito O monstro Bolaço Olha isso mano Que isso velho Que isso time Olha aí Pra fora Acabou Estamos na final E bora Tentar Vencer Esse draft Está aí o nosso adversário final mano Olha só Ele vai mudar esse time Ele vai tirar aquele cara ali Ouro no raro do meio campo Vai substituir Tenho certeza E começou Começou com ele a bola Cancelo ganhou Ai quase tirou o Neymar Cancelo Cruzou Pelé Na trave Mano Olha aí Tá impedido hein Mano na trave também Pega o goleiro Boa Olha aí bolão Caramba mano O cara joga muito velho O cara joga muito na trave Olha o chute Boa É escanteio O cara é bom mano O cara joga pra caramba Boa goleiro Olha o chute Pegou o goleiro Vamos Cancelo Cruzado Pegou o goleiro mano Que defesa É escanteio Pelé Cristiano Ronaldo Saiu bem goleiro Vamos Senão o rebote vai ser dele time O que eu falei O time dormiu muito Vamos time Olha o chute Não Mano Rebateu ali Não deu Não deu O cara joga muito Tá difícil aguentar Olha aí Cancelo Boa Valeu Empatamos Que golaço mano Cancelo Boa Que isso Entreguei a bola Sobrou pra ele de novo Vamos goleiro Não deixa ir pro escanteio Vamos lá que esse escanteio é perigoso Os caras tem um jogador alto pra caramba Goleiro Soca mais forte Vamos Cris Vamos Cris Vamos Cris Vamos Cris Vamos Cris Cristiano Ronaldo Ganhando na força Boa Tabelinha boa Henrique bateu Golaço Golaço Tá difícil grá O cara joga muito Olha aí Chegou bem de novo Vamos Ah Goleiro Levou bola pro baixo da perna Goleiro Vamos Alex Teles Cruzou Cristiano Cristiano Não Entra de cabeça Cristiano Vini Cruzou Quem chega Ai passou por cima de todo mundo Vini Júnior Pegou o goleiro E aí escanteio pra eles Perigoso Vamos time Só atirar Só atirar Cancelo Quase Pelé Que isso Pelé Cansou Vamos lá Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Na trave Bola tá viva Não Cristiano Ah Contra-ataque agora Pode matar o jogo Mano Boa Vini Júnior Pegou de novo goleiro Que isso Goleiro monstro Agora ferrou Agora ferrou de vez Acabou Eu ia ficar com a bola Com o Pelé na frente da área O juiz acabou Mano Que jogo bugado Cara o jogo foi dificílimo O cara jogou muito A gente jogou bem também E por pouco a gente não foi campeão do draft Que tristeza Mas mano Esse trio fez história 99 Cristiano Ronaldo 99 Pelé 99 E o Modric 99 Vou sentir saudade desse time Quase fomos campeões Espero que vocês tenham gostado Mais desse draft Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Tamo junto Valeu e fui